Olá, pessoal! Vocês já me perguntaram várias vezes se o câncer é genético. Então, esse é o tema de hoje do Proctologia Sem Tabu. Então, câncer, falando dessa forma genérica, engloba um monte de doenças. Algumas delas com tendência genética e outras não. Então, se a gente for ver casos específicos, alguns casos de câncer, por exemplo, de colo de útero, tem muito mais a ver com a infecção pelo HPV, da mesma forma que o câncer de anos, do que com a história familiar. Mas alguns cânceres são familiares, são genéticos, sim. Então, por exemplo, quem tem um parente de primeiro grau que tenha câncer de intestino, tem um aumento de chance de ter câncer de intestino, sim. Duas a três vezes mais. Se tiver dois parentes, aumenta ainda mais esse risco. Fora as síndromes familiares, essas definitivamente são genéticas. Então, pessoas que têm muitos casos de câncer na família, seja de qualquer tipo de câncer, eu recomendo que consulte um médico. Então, assim, por exemplo, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de intestino, o ideal é que procure o médico para saber se aquela síndrome é uma síndrome familiar, se tem uma tendência familiar, se tem uma tendência genética de ter aquele tipo de câncer. E, além disso, vai ter uma orientação sobre estilo de vida. Porque, muitas vezes, o estilo de vida está mais associado ao desenvolvimento de câncer, inclusive os familiares, então a pessoa tem que intervir naquilo que ela pode. Então, já vou avisando, normalmente alimentação tem tudo a ver, e prática de atividade física tem tudo a ver também. E, é claro, não fumar. O tabagismo não ajuda em nada, não é melhor para nenhum tipo de câncer. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Fique à vontade para deixar comentários. Fique à vontade para deixar comentários.